Você já cometeu algum erro mental durante uma competição de Jiu-Jitsu? Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Dantas, eu sou faixa preta a 5º grau de Jiu-Jitsu e há mais de 10 anos eu estudo a mente do atleta. Se você respondeu não a essa pergunta, que bom, continue assim, mas a verdade é que se você tem uma certa experiência com competições, de repente em algum momento você saiu do campeonato e falou cara, não era eu ali, eu não consegui render o meu potencial. Ou seja, provavelmente você acabou cometendo algum erro mental ou alguns erros mentais. E a parada é a seguinte, a responsabilidade é 100% sua de achar a raiz do problema, trabalhar em cima pra evitar que você possa cometer o mesmo erro ou de repente os seus alunos possam cometer. Então se você não está somente interessado, mas comprometido com o seu treinamento mental ou dos seus alunos, eu tenho um produto pra você. Top 30 erros mentais que os atletas cometem e como evitá-los. Então se você quiser mais informações, clica no link aqui e a gente se vê. Pus! Música Música Música